Tudo bom, continuando a nossa game play de Final Fantasy XII, de onde paramos, estamos no estágio 71 vamos subir em 20 minutos, até onde eu consegui, os estágios daqui para frente, já começam a ficar bem mais complicados bem mais forte, vamos acabar demorando um pouco mais, para ir passando, vamos ter que abusar dos elementos fracos, dos inimigos conseguimos passar pelo primeiro, segundo é bruto, muito inimigo com, golpe alto fora que, é sempre bom, ir utilizando o Ribbon, por causa dos status negativos, aqui é essencial temos alguns inimigos que ficam imune, a certos danos, isso atrapalha toda a nossa parte de game play rápida, não tem muito o que fazer para você ter noção, eu demorei, para matar o inimigo, o grande, ele utilizou cura, e em área que pegou nos 3 isso gerou mais um problema, para resolver agora, claro que só sobrou 2, se não tivesse o Ribbon, nesse momento com o Curse, eu tinha pegado diversos status negativos, e tinha dado bosta já são os estágios que podemos dizer, que são um pouco complicados, por causa da quantidade de status negativo que temos, aqui é fogo, todos os inimigos, vemos a fraqueza deles, é o elemento agua, vamos lá, coloca munição de agua o que tiver ai, para dar uma facilitada, no nosso combate, causando pelo menos um dano extra para eliminar os inimigos mais rápido, o detalhe maior, é que temos um grande problema, nessa subida até o 80 por que, chegando nessa parte, do 7 e 3 até o 80, nós iremos enfrentar apenas inimigos elementais e por que isso é um problema, por que eles tem muito HP, e se não tiver Ribbon, proteção contra Silence, isso pode te lascar muito a maioria dos golpes, são em área, realmente é uma coisa mais complicada para nós, fora que quando eles tomam dano, nós tomamos uma volta, cada golpe que dou, sempre perco um pouco de HP ali tudo isso conta, em cada estágio, vamos ter que abrir, olhar a fraqueza do inimigo, mudar a sua munição, arma, o que der para fazer claro que subindo no New Game Minus, não temos tantas opções, de combate, igual uma game play normal, que eu poderia parar ali e falar vamos trocar todas as armas aqui, tudo bonitinho, infelizmente, nessa game play, o que vai causar mais dano, são armas de fogo ou terão 3 armas de fogo boladas, para dar um dano legal junto, isso ai claro, junto com algumas outras classes, que vão dar essa força a mais para só dessa forma causar um dano legal, por que tirando isso mesmo, não temos muitas armas que vão nos ajudar aqui por que todas elas tem escala, de status do personagem, e não temos nivel, não temos status, isso também influencia muito no dano realmente assim, demora mais, para passar cada estágio, dos 70 para cima, começa a complicar nossa vida claramente a tendência, é só piorar, conforme chegamos mais alto até o final e até o final e agora é só é só é ó é só é só é só claro que aqui poderíamos pegar muito LP, conforme vamos subindo, isso ia ajudar para caramba, se tivesse nivel aqui obviamente estaria utilizando magia, na fraqueza dos inimigos, atacar com Tundaga, já ia pegar todos eles de uma vez e acertar bem na fraqueza, um personagem com pelo menos 99 de inteligência, ia dar um dano brutal, mais os buffs e esse tipo de coisa claro não temos essa opção, vamos subindo do jeito que dá, e claro eu nem sei, e não posso confirmar que conseguimos terminar isso de primeira estou conseguindo subir, aos trancos e barrancos, estamos conseguindo passar também, para chegar até o final, o problema não é todos os estágios, más tem alguns em especifico, que tem certos pontos, que atrapalha demais no combate, é nesses que vou passar mal bom, chegamos no 76, nosso inimigo é fraco a vento, já troquei o a munição da Ashe, ai acabei tirando o escudo, por causa da defesa alta dele, a evasão, por que acabou se tornando um problema para Penelo, como estamos com o Reverse, precisamos tomar o dano, para curar o HP, porém a evasão daquele escudo, ele é colossal para o game ele tem o escudo, ele é o escudo mais forte do jogo, absorve todos os elementos, a evasão dele, é limite para físico e mágico então é um absurdo de um escudo, só que temos aquele problema, se eu estou com o Reverse, e não tomar o dano da magia, por que as vezes ele bloqueia a magia não as vezes, direto, não cura o HP da Ashe, e como cada tapa que dou no bicho, eu tomo um dano de volta esse dano as vezes acaba me matando, de tanta porrada que dei no bicho, e não tive meu HP curado, tem esses pequenos detalhes também como eu disse aqui é só elemental, fui a maioria das vezes trocando a flecha da Fran, para os elementos que tem, de fraqueza dos inimigos a munição da Ashe quando tem, e claramente vamos subindo, obvio que tem momentos que começa a zedar, vou até explicar, por que tem um estágio aqui que é chato para caramba, e dependemos de MP e usar magia, vão entender, por que vou demorar mais nele por enquanto nosso foco é o padrão, precisamos chegar no 80, não estamos tendo tantos problemas, o detalhe maior é só ir passando que leva um tempo em cada estágio, demora um pouco, temos algumas mortes no meio do caminho, mais isso é coisa que acontece acho que dá para resistir, até os andares finais, com Fenix Doll, sem não morrer tanto, aqui a fraqueza é terra, então troquei as munições o resto não tem muito o que falar, é mais repetir o mesmo processo e seguir o jogo e aí e agora dessa subida, até 80, chegamos nos 2 mais mais complicados de lidar, pelo menos do 71 até 80, esse daqui a fraqueza é Dark, não temos tantos problemas, em relação a isso ainda assim, acho que não vamos demorar tanto, por que a Ashe, está com dano Dark, e vai atacar bem o problema maior, é que não podemos ter um Buff, por que os bichos gostam de, ficar usando o Dispelga ai tira todos os Buffs, mais como o Reverse é um Debuff, o Reverse não é retirado primeira coisa que gosto de fazer, é sempre enfrentar os Entity primeiro, além de terem HP mais baixo eles dão mais problema, dou um foco neles primeiro, depois vou no outro, que tem o nome diferencial, por que ali é um inimigo raro mais esse andar ainda, é problema para quem usa muito Buff, porém o próximo é onde vamos demorar, ai não tem muito o que fazer, vão entender o motivo essa magia de luz é um problema, por que não causa dano, na hora que o inimigo executa, ela causa depois de um tempo, isso dá problema como eu disse, inimigo com muita vida, demora mais e com isso chegamos no andar 80, esse daqui é problemático, primeiro por que, a fraqueza do inimigo é de luz então não vamos ter uma arma que dê um dano absurdo, mesmo que eu use a Excalibur, ou essa espada do herói, espada grande, mesmo assim ela escala com status, o dano não vai ser tão alto, e o problema é o que ele acabou de fazer, esses inimigos aqui muitas vezes ficam retirando o MP, e isso é um problema, por que estamos dependendo do Reverse, para continuar vivo por que o dano mágico dos inimigos é muito alto, e ai eles ficam retirando o seu MP, isso torna o combate mais demorado por que preciso recuperar o item, querendo ou não, é uma ação a mais, que o personagem vai ter que fazer, e deixar de fazer outra no lugar das importantes, isso para nós é um problema, por que, pensa no inimigo chato, que realmente gosta de fazer isso toda hora, não é tipo pôr de vez em quando, é toda hora, ele vai ficar arrancando o HP, e ai tem que repor, por que se não não utilizamos a magia é uma bosta esse estágio aqui, e nele se brincar, foi onde eu demorei muito para passar mais querendo ou não, é aquele esquema, dá um trampo, vai demorar, porém é uma coisa que esperamos nesses estágios, por que querendo ou não, estamos chegando perto do final, no próximo vídeo, vou ter que subir do 81 para 90 ai vamos enfrentar os 10 estágios finais, que nem sei como vai ser, por que lá sei que é BO, principalmente tem uns que são muito complicados por que passei mal, até na game play normal, quero ver como vai ser aqui, merda vai dar com certeza mais agora é só manter o padrão, e encerrar esse estágio aqui, só falta mais esse inimigo raro, vai arrancar o MP ai, mais não é uma coisa que vai vai nos atrapalhar tanto nesse momento, por que só tem ele e 3 personagens para bater, conseguimos passar o estágio 80 se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima